E fala aí, meus Considerateds, como vocês estão, hein? Meus jogadores de umbral, uma seguidora de Seluna, que isso? Vocês estão tudo bem? Hoje a gente tá de volta com o nosso Portão do Balde 3 E vamos explorar esse templo aqui, essa torre arcana Vamos ver qual é que é dentro dela no episódio de hoje Beleza, meu povo? Pra quem não viu o episódio anterior A gente basicamente fez tudo, tudo, tudo que tá aqui Tá vendo isso aqui que liberou o mapa? Então, a gente fez tudo, 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 tudo Aí agora é isso aqui, ó Ou a gente vem pra cá Eu não sei se vai, se já vai liberar o ato 2 E a gente não vai poder voltar pra cá Mas caso seja isso Eu tô planejando a gente ir pelas montanhas, tá? Porque a gente veio pra cá na série do Zinho A gente tem uma ideia do que tem pra lá Mas, calhou que a gente encontrou essa torre arcana E tem alguma coisinha bem aqui Fim do mapa? Hum, não sei A gente encontrou essa torre arcana Vamos descobrir o que tem dentro dela Simplesmente isso, meu povo E se isso aqui falar pra gente que a gente não vai poder voltar E tal, que a gente vai avançar na história Bibi, biibi e tal, esses negócios A gente volta e vai pras montanhas Fechou, meu povo? Então, vamos lá Tá todo mundo aqui bem tranquilo Todo mundo de boa O problema é que a gente tá sem descanso rápido E nossas poções de cura Tão nas últimas Eu tenho coisa de umas 3 poções de cura ainda Mas, acontece, né? Dá pra acender o braseiro? Não há como acender, que estranho Aí vocês vão me quebrar Ah, nem precisa abrir a porta Pode vir pela janela Pode vir pela janela Aí eu tenho que pular É, eu não sabia disso Vamos fazer isso, né? Ah, não! Tem torreta, tem torreta Volta, volta, volta Volta, volta Volta, fia Ei, o pessoal é burro nesse jogo, né? Volta, meu povo Volta Eu não tinha pensado nisso Tá bom Vamos refletir o que a gente pode fazer Na outra, a gente derrotou as torretas ali embaixo Com um dano de gelo Agora Cara, ela tá longe Mas eu acho que eu consigo acertar Hum, deixa eu ver Eu posso vir até aqui O alvo está longe demais Tem outra? Vamos ver se tem outra primeiro Tem Cara, eu acho que o esquema vai ser abrir a porta mesmo Pela janela não Não vai dar certo Eu troquei aqui uns equipamentos no pessoal Tipo um Brauma Ela tá com um negócio de cura É, aquele colar de cura Eu tirei esse aqui, ó De escolhido de celular Eu coloquei amuleto de restauração Mas eu acho que eu não Isso funciona nos outros? Se funcionar nos outros Ah, em massa, em todo mundo A palavra curativa é em um só Tá Tá, palavra curativa é aquele à distância Não, pô Não, nem vou usar Nem vou usar Astarion Vamos lá, faz teu nome Sim Não, não, nem vou usar Vou ter que botar o pessoal de volta na mesma equipe, talvez Tem duas torretas, essa e essa O papo é a gente vir pra cá e tentar acertar alguma delas Vamos lá, Banguela Você só não pode morrer, tá, Banguela? Vai ter que correr pra lá, vou usar aquele negocinho, bater Belcanhares Vai lá Vai, 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 vai Ih, salvou o jogo, olha o jogo salvando, olha o jogo salvando, vai Esconde Caramba, mano, o negócio travou, foi tudo Vai, Banguela, se esconde Tá, dá pra ver que Dá pra ver que as torretas Estão tudo olhando pra cá Vou ter que tomar poção Pra evitar cair Porque se eu cair, já era, mano Se eu cair, alguém vai ter que se arriscar Pra mim pegar o Banguela Aí Não, eu tenho que acertar Dando alto Banguela, e aí, meu? Nossa, o Banguela, ele quer subir nos lugares Tá, tá, é hora pra cair Banguela, tá, muito cabaço Nem aqui Não foi, velho Caramba, vocês estão de novo Eu não quero gastar as bombas, cara Caramba, vai Mano Eu tinha acertado 17 antes Banguela, mano O que está acontecendo com você? Foi Finalmente Caraca, mano Estou muito a merced isso aqui Vai, se esconde Acerta, hein Aí Conseguimos, conseguimos Junto o pessoal na equipe É, mas Conseguimos aqui custo Tomar todas as poções E provavelmente gastar Alguma magia aqui Cara, acho que eu vou botar esse aqui, né Que a gente matou o Beholder também Manda pro Banguela o dinheiro Não tem nem pergaminho de De curar Tem que usar um pergaminho de vitalidade vazia Não tem que usar um pergaminho de vitalidade vazia O que é isso Maquinário quebrado O que está escondendo aqui? Olha, uma poção Já bebe, Banguela O resto pega Aqui, tá aberta a porta Vamos ver pra onde ela vai Ah, eu posso pular por aqui E descer os andares Olha só A torre tem Todo um Um Ecossistema próprio, né Tá bom Vamos Dar a volta nela Vela, consegue acender? Consegue Aí, outra poção Resistir a veneno Tá cheio de De negocinho Vamos ver aqui, ó Oh, tem um livro Tá Tá bom Vamos levar Acende aí Hum, tem um baú A testa Eu posso sentir Essa mágica Hum Lá, vamos tentar O que? Isso só transformou Hã? O que que ele falou? É impressão minha Ou se transformou Baú Mundano O baú Se transformou? Não tem jeito Para acender Essas Estranho Ignite Não dá pra acender Mesmo Hum Estranho Muito estranho Na real Hum Tem uma alavanca Acho que era pra abrir a porta É É justamente pra isso Que a gente podia pular por ali Pela Pela janela E não precisar fazer o teste É bom isso aqui Que o jogo O jogo Facilita pra gente Ah, aqui deve ser tipo Elevador, né Se pá Deve ser Então vamos Vamos dar uma olhada aqui Na última porta Onde ela dá Caramba É muita coisa É muita, muita coisa Vamos ter que descer Não tenho o que fazer Vamos lá O problema É se tiver aqueles Aqueles bichinhos, né Descer, subir Não pode usar É um dispositivo mágico Mas não dá pra usar Ok Mas o que o dispositivo mágico Ia precisar pra funcionar Se é mágico Talvez ele reaja A magia, né Então vamos lá Entra todo mundo Talvez ele reaja A magia Hum, não Eu não vou castar Uma mão mágica Assim, de graça Com a chance De nem funcionar Deixa eu ver Direito aqui Eu tô achando também Que pode ter a ver Com esses braseiros Hum, tem umas coisas Aqui E se eu usar Chama sagrada O alvo não pode ser Uma entidade inanimada Hum, tá E a magia de fogo Produzir chama Produzir chama Apagar Tinha uma Não era Ah, era esse mesmo Não era Não parece que eu possa Lightar Nesse Pelo menos Não por Normais Não? Tudo bem, o que agora? Isso aqui é um... uma chama normal, né? Vamos ver. É tipo jogar um... uma bomba. Tipo jogar uma bombinha. Mas, cara, o que que tá pegando aqui pra gente poder descer? Ah, verdade. Pô, eu tinha visto isso e aquilo lá antes. A gente pode ir pulando por aqui. Pode ir pulando pela lateral. É, eu cabacei aqui. Ele falou que não pode funcionar. Pode ser que o mecanismo pra funcionar esteja lá embaixo. Toma dano. É isso. Pelo menos que desceu, né? Aqui vai ter outras torretas. Tem que se esconder. Vem todo mundo. Se esconde. Ué, o que que o banguela tá assim, mano? Ah, é por causa dos esporos. Tá bom, tá bom. Deixa eu usar o domínio. Pra poder enxergar melhor. Aqui deve ter umas torretas, ó. Não? Não tem torreta? Ótimo. Mas tem cara de que vai querer a arena aqui. Tem cara que a gente vai ter que lutar. Pode ser útil. Vou pegar aqui as coisinhas. Parece que tinha um alquimista aqui. Vamos acender as coisas. Pacote de suprimento é sempre bom. Vou levar. Só que tá tudo... É... Ó, tudo podre. Cara, tô pegando essas coisas aqui só pra vender, tá? Só avisando. Por mais que nem compensa tá pegando, né? Pra dizer a verdade. Acende a vela. Isso. A gente tá pegando várias coisinhas aqui pra dar receita nova. Isso é bom. Não tem nada aqui. Ah, era o banco. Tá bom. O que mais? Tem... Barril de água. Que deve ser... Não sei, né? Não sei de verdade. Se precisava irrigar isso aqui. Nem parece que tem interação com essas coisas. Não parece ter mais nada. Aqui não tem... Não tem porta na frente. E não tem a porta dos fundos. Tem essa aqui que a gente veio só. E... O elevador, né? É, o elevador aqui. Ah, tem essa porta aqui. Tem porta no fundo. Ó, aqui... Tem um... Vão livre. Se pode... Pode se chamar assim. Ó, e tem a sussurreira ali. O cara tava cultivando uma sussurreira. Ah, tem mais dois andares, ó. Tem dois andares. A gente consegue descer por esse outro? Que a gente veio? Talvez não. Se a gente descer, a gente vem pra cá, ó. Se a gente conseguir cair aqui. A gente vem e tá no... No último. Só que aqui não tem uma porta pra entrar nesse do meio. Não tem. Não tem. Não tem uma porta... Ah, pera. Aqui dá... Não, tem grade. Tem grade. O único jeito é ou a gente tomar uma posição aqui... Pra descer. Ou... Tentar arriscar desse outro lado. Eu acho que vai ser essa... Essa ideia. Pra dizer a verdade pra vocês. Vamos lá, banguela. Quanto de dano que eu vou tomar primeiro? Tomar 14. Não dá pra vir pra cá. Não dá pra vir pra lá. 14 de dano. Mas aquele outro aqui, eu acho que é hit kill. Só se... Não, não vai dar. Não vai dar pra pular na pedra, né? 14 de dano. Só se a gente tomar uma poção de queda suave, né? Vamos ver o nosso... Nosso negócio de alquimia. Vamos fazer todos os ingredientes aqui. A gente tem queda suave? Não. Salto glória e queda suave. Queda suave não tenho. Caramba. Ih, me quebra. Tá, quantas poções de queda suave a gente tem? Deixa eu organizar por tipo. Óleo, óleo, óleo. Elixir. Elixir. Venenos. Tem uma poção de elementos. Caramba, mano. Banguela não tem. Não tem. Tô só botando aqui por peso. Só pra mandar aqui uns itens pra... Pros outro pessoal, tá? Aquilo lá podia mandar pro acampamento. Eu vacilei. Tá bom, deixa, deixa. Umbral, mas você tem poção? Só de velocidade. Astario. Caramba. Carla. Também não. Ixi, mano. Todo mundo vai tomar dano. Tem salto glorioso. Sono. Aqui, eu tenho uma de queda suave. Mano, mas eu podia descer. O pessoal vai tomar o dano. Mas eu podia usar o... A magia do colar aqui da Umbral, mano, né? E aí todo mundo recuperava. Acho que é o papo, hein? Tá, vai tomar 14. Mas em nenhum lugar aqui ele vai tomar menos, né? Pra que eu queria... Mano, não é possível que os cara não liberou ainda pra gente poder usar corda no jogo. Cadê, velho, a corda? Mano, não é possível que os cara não liberou ainda pra gente poder usar corda no jogo. Vamos lá. Vamos começar com isso. Vem, velho, Clux. Quer dançar? Você tem uma longa ruga na cabeça. É, se eu fiz isso, deu ruim pra nós. Deu muito ruim. Ou eu tô muito cego, ou realmente perdi as cordas, né? É, é o jeito. Não tem muito o que fazer, então. A gente vai ter que pular e vai ter que usar aquela magia da Umbral, mano. É, vamos lá, meu povo. Quero ver pra gente voltar aqui. Só no Fast Travel, se pá. É, vamos lá, mano. É, vamos lá. É isso. Não pode se mover. Tá, mas passou. Você fica aqui. Com Brauma, sua vez. Nossa, ela vai tomar muito mais dano. Tomar 17. Tá bom. Quer dizer, bom não tá, né? Astarion. Ele vai tomar 16. Ah, tomou metade. Tomou 8. Ele resistiu. Nossa, vai tomar 18, velho. Nossa, tomou 18. Só o Astarion tá suave. Tá, bota todo mundo aí na party. Um Brauma, você vai ter que usar o negócio aqui, ó. Palavra curativa em massa. Vai lá. Nossa, só isso, velho. Tá, usa esse outro aqui agora. Quem precisa mais de vida? Você mesmo, Brauma. Ele só enche isso aí. Uma oração de cura, então. Não tem o que fazer. Mais de nível 2. É o jeito. Vamos lá. Tá bom. Tá todo mundo GG. Quer ver? Vão tomar dano aqui também. Caramba, viu? Seu jogo tá me tirando, velho. Não tem o que fazer. Dois. Aqui é onde eu vou tomar menos. Eita penha. Falha de percepção. Vem pra cá. Sucesso. Buraco. Tá bom. Vem pra cá. Minha face protege-me. Vem pra cá. E vamos ver, mano. Vamos ver o que que tem ali. Ela vai tomar 3 e o dano em qualquer lugar. É isso. Tá todo mundo lascado igual. Ainda vivo. Então, isso é o progresso. Eu tô muito grande. Caramba, mano. Eu tenho que arrumar alguma magia pra poder usar essas coisas. Vamos lá. Vamos ver o que que tem pra cá. Caramba, mano. Fico revoltado com isso. Parece que tem um baú. Não, não é baú, não. O cara tava cultivando a flor que arranca a magia. Todo mundo falhou em sobrevivência. Não, não é baú. Não, não é baú. Não, não é baú. Não vou pegar essa flor assim. Não, não vou pegar. O chapéu azul. Cara, aqui tem muito cara de ter alguma coisa. E aí? Nada. Eu vou com a maior cara de ter alguma coisa. Tem até uma pá aqui, ó. Ah, era sobrevivência? Então pode ser que esteja aqui, hein? É. Isso aí mesmo, olha. Olha o jogo tentando. Ludibriar-nos. Vamos dar uma continuidade aqui. Vamos pegar a Astaryon. Tudo tá aí. Vai lá, mano. Destranca essa porta aí. Mostra pra que que você veio. Quinze. Suave. Dale. Não tem ninguém me impediu. Só espero que não tenha torretas aqui. Tipo um laboratório. É, olha só. Muita coisinha pra gente roubar. A alavanca possivelmente é pra abrir a porta. Sem muito mistério. Ó, tem uma porta secreta aqui, ó. Ah, a alavanca pode ser pra essa portinha secreta, né? Não. Oh, caramba. Tá bom. Nem pra ter umas poções, né? Ó, o buraco. Ah, o buraco é pra gente poder ter conseguido entrar, né? Pra ficar mais fácil. A gente já entrava direto. Ah, essências de alma. Um tratado. Ler. Quem quiser ler, mano. Pausa aí, velho. Esses livros eu vou ter que mandar tudo pro acampamento. Beleza. Ah, é o mesmo. É o mesmo. Cara, não tem muita coisa interessante aqui, não. Vou falar a real pra vocês. Eu achei que eu ia achar alguma coisa mais intrigante. Volta bem. Mas eu tô suspeitando que o cara, ele tava pegando a... Pegando aquela sussurradeira. E tava fazendo os experimentos aqui. Por isso que a torre em si não tá mais tão arcana, né? Mas até então é só hipótese, né? Não sabemos a verdade ainda. Ah, gerador de energia. Pode ser isso? Cara, que 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 eu colocaria num gerador de energia? Essência de alma. Hum, gerador de energia. Roda de queijo podre. Hum, que tipo de energia? Vinho? Vinho? Bom, talvez alguma coisa mágica, né? O que 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 isso aqui faz? Ah, que legal. Talvez seja pra alguma coisa mágica. Flávia de eletricidade? Não. Cara, eu acho que deve ser daquela planta lá de fora, né? Vamos pegar ela. Vamos pegar a sussurreira. Porque, tipo, ela tá muito distante, ó. Ela tá... Tem três aqui. Tem um chapéu azul. Vamos levar essas flores pra gente. Tem duas. Vamos ver. Tomara que seja. Senão vou ter que jogar elas bem longe. O que que parece isso aqui? Só pra botar fogo mesmo. Aí. Aí, foi! Falei? Brabo. Agora a torre volta a funcionar. E o elevador também. As torreta desarmou? Espero que tenha desarmado. Começou a pegar fogo. Tá pegando fogo, bicho! A torre tá iluminada agora. Ok. Parece que liberou um andar mais em cima. Tá, eu ainda tô com a flor. Então, eu vou ter que deixar ela em algum canto. Deixar ela lá fora mesmo. Deixar ela aqui escondida. Cadê? Pronto. Vambora. Mano, eu tô de novo. Cheio de peso. Eu vou mandar os livros pro acampamento, cara. Ah, aqui ó. O livro da fornalha. Era aqui, ó. Que ele falava que tinha que botar o negócio. Tá bom. Vamos ler. Vamos mandar esses outros livros aqui. Esses que estão em... Laranja eu não vou mandar, não. Pode ser útil. Mas esses aqui... Eu vou mandar tudo pro acampamento. Enviaram o acampamento. Nossa, só isso de quilo? Organiza por peso. Tô, tem outros aqui, ó. Ah, algebeira química. Vou mandar água também. Olha as cordas aí que eu tava procurando. Mandar os lingotes de bronze. Porquilha. Um frango. Comida, né? Essas coisas aqui eu nem sei porque tá no meu inventário. Vou mandar essas comidas tudo pra lá. Vamos lá. Vinho. Assopado. Acho que é isso, mano. Acho que não tem tanto segredo. Pô, peixe-pôde não manda, não. Pão. Vinho, vinho. Acho que é isso, mano. É isso. Acampamento. Organiza. E vambora. Agora que tá funcionando aqui. Cara, o pior é que eu não vi isso aqui, né? Porque, ó. Mano, vocês tão olhando aqui. Tem uma passagem secreta. Tem percepção? Não vai. Não tem. Caramba, hein. Tá, vamos subir, então. Não tem o que fazer. Mas aqui, não dá pra ir aonde. Eu posso pular pra baixo também, né? Só se ele me liberar uma porta secreta aqui. Ah, não posso pular. Posso pular por aqui, ó. Mas aí eu acho que é B, ó. Vamos lá, banguela. Não me decepcione. Ó, e aí sim. Deve ter que ter pensamentos. É uma boa. Eu não esperava pegar esse colar aqui. Vou deixar. É, até o descanso longo. Ritual. Vai lá e usa. Ah, eu posso desativar. Ah, eu posso repetir o Falar com Mortos também. Ah, por causa do livro. Ah, então compensa bem mais eu usar esse aqui. Ó, o elevador pra nós subir. Nossa, esse colar aqui é brabíssimo. Vou pegar aqui tudo que a gente puder. Por mais que a gente vai vender, né? Mas vamos pegar. Opa, aí sim. Mas se o jogo tá dando poção de cura, assim, de graça... Vai ter coisa aí pela frente. Cara, o que é isso aqui? Será que compensa? Será que compensaria a gente pular pra cá? Não. Acho que nem vai ter como. Pra dizer real, vamos subir. Entra todo mundo. Subir. Ah, olha aí, ó. Voltamos praquele... Praquele lá que a gente já varreu. Beleza. Subir. Beleza. E dá pra subir mais um. Ó, tá desativado ainda. Vamos subir mais um. Chegamos no... Dá pra subir outro? Dá. Mas vamos explorar esse primeiro. Vamos ver o que que tem demais aqui. Hum, tem bastante coisa. Papel rasgado. Ártico da Dosa das Cifras. Um disco gravado de origem de um Chunk contendo uma cifra complexa pra decifrar antigos dialetos. Dialetos GIF. Uma descoberta útil caso alguém encontrar esses escritos arcaicos. Caramba, mano. Vou levar. A gente pode pedir pra... Esquita tremendo nesse papel rasgado, manchado, lagrima dificultando a debilidade. Se nem se estende, eu só... Consegui ganhar um pistante, tá? Talvez a Laezer consiga, né? Consiga entender aquilo lá. A gente pode ver com ela depois. Baú de madeira. Ouro é sempre bem-vindo. Ouviu um barulho aí, ó. Jornada pela selva. Beleza, mas não vou levar comigo, não. Acende aí. Nada demais. Não pra cá, então. Onde é o cinza, né? Tipo um poema? Ó, aquele lá que a gente já leu. Vamos só ler e deixar aqui mesmo. Tem alguma coisa que tá gritando aqui. Eu não sei se vocês estão escutando aí. Ó, fez agora. Eu tô com receio aqui. Uhum, tá. Vamos levar só isso aqui, que parece diferentão. Esse caminho das trevas. Tá. Fim do prólogo. Vamos levar pra gente ler depois. Hum, tem outros aqui, ó. Ah, e outros, outro disco. O disco é formado do slate e engravedo com a escrita Githyanki. Os marcadores parecem familiar, mas você não pode fazer sentido de sua lógica ou estrutura. Usando a cifra que você encontrou, você pode revelar o significado do disco. Ah, buscar padrão na escrita. Vamos lá. Nossa, não deu. Vamos usar a inspiração, vai. Vamos ver se o Banguela é esse. Aí, sucesso crítico. No seu coração, os símbolos se interrompem em lugares com os outros até que um patrão se formasse. E, de aquele patrão, uma história emerge. O Prince da Comet, Part 1. Então, foi que fomos livres de gays e tornámos nossas pedras em um outro. Os céus foram desfazados e um grande empire foi dividido em dois. Gith traveled para o Helm para o her her people, her cause. Flakith would have you believe Mother Gith proclaimed her our queen. Lies. Gith made no such proclamation. Flakith seized the empire against the mother's wishes, but Gith had nurtured a son, Orpheus, Prince of the comet the true heir. He knew Flakith's treachery. Orpheus rallied Gith's honor guard and declared the throne for himself. The war of the comet had begun. It's an intriguing tale and a forbidden one given how expertly it was encoded. Lazell will surely want to know of this. É, Lazell vai querer saber disso. Such a strange disk. These give Yankee markings. Lazell might know. É, é o povo dela, né? Oh, não. Ah, é assim que marca as coisas? Vamos levar isso aqui então também. Carta manuscrita. Tá. Jornada pela selva acho que a gente já leu. É isso aí. É bom que tem esses pergaminhos aqui, né? História de Faeron. Tá. Tem outro baú ali. E um botão. Arcanismo e religião. Amigo do mago. Bom. eu tenho o que? Anéis. Portador pode vir no escuro. E durante o combate começa o turno com 50% menos ou menos de vida você ganha um impulso. Acho que eu vou botar num lugar desse. Vou colocar aqui. É bom ter esses bônus aqui pra conhecer os negócios. O botão eu não vou apertar agora. Não vou dar esse vacilo. Anel pra vender. telescópio. Eu espio com meu pequeno olho e nada de saber. apontando pra cá. Ah, ele apontava pra árvore. Ele apontava pra árvore. Ficava olhando a árvore. Caramba, tantas vezes eu falei árvore aqui, né? Muitas. Um baúzinho só. Só sobrou esse botão. Vamos ver o que ele faz. A coleira vibrou. Cadê a coleira do cachorro? Tá aqui, ó. Examinar. Cara, vamos botar a coleira aqui. Tá, vamos ler direito. Deve ter sido da tal cachorra e sem dúvida é mágica. Lugar estranho pra um botão, principalmente pra um botão que não funciona. tá bom. Tá, vamos levar. Vamos levar a coleira. Cara, a gente vai ter que fazer isso, né? Não tem o que fazer. A gente vai ter que usar. A gente vai ter que dar esse vacilo. Tudo pelo entretenimento, né? Vamos salvar rapidão. Dá-lhe. Só pra não acabar perdendo o nosso progresso até então, né? Vai lá, salva aí, fi. E aí depois a gente vai pro último andar. Vamos lá. Cadê a coleira? Você vai vestir Banguela. Banguela vestiu coleira de cachorro. Vai lá, mano. Um, dois, três e vai. Bife cru. Ganhamos um bife. Tá bom. Ganhamos um bife. Onde tá o bife? Bom, legal, legal. Tá, eu achei que ia dar uma B.O. pra gente. Bom que não vai dar. Ó, e tá aqui eu detectar pensamentos e eu podia ter tirado normal de boa. Vamos deixar acesa aqui a vela. Vamos embora, vamos subir. Ali não é nada, né? Acho que não. Então, meu povo, vem pra cá todo mundo que a gente vai subir. eita ou és amigo resgate de meu sonitário despertar olha só como posso confiar vou saber como posso me mostrar meu eu mais sombrio em cada ser visto existe luz que irradia rasteja em direção à superfície para sobreviver silêncio se estende estou só posso segurar só vão por um instante tá vamos mandar a primeira ah olha aí ó a gente não precisa lutar nossa ele é nível 5 mas tem 70 de vida tem uma armadura ali bacana meu povo e a gente não pode não pode conversar com eles né só aquele ali que conversou olha aí ó armadura animada acende a tocha aí bancada não dá pra fazer nada aqui dentro tem alguma coisa não pô mas tem um negócio ali ó luz guia vamos ver essas coisas que tem maquinário quebrado é um cara bem que não era realmente um alquimista ele era um inventor luz guia guia pode absorver vamos ver esse aqui primeiro velhinho recomendado tá bom vamos vamos pegar vai vamos pegar esse item aqui também luz guia deve ser com o mesmo anel né não não é não olha aí sim luz truque de evocação a dona anterior desse anel utilizava para acessar tanto os cantos mais sombrios da Ambratea quanto o porão dela reflete a luz do mesmo onde ela é inexistente brabo brabo quem precisa de um anel aqui a um brauma ou a starium ou a carla todo mundo cadê os anéis mágicos eu tenho esses dois aqui vou passar isso aqui pra carla vou passar isso aqui pro pra um brauma ainda não tô confiando tanto no astarium assim não vai lá anel mágico que é lá do moleque cadê aqui ó brabo que mais a gente pode achar aqui vamos o botão o que que ela disse um botão revelado graças ao anel sem dúvida mas aonde um brauma ah o botão do porão botão do porão hum bom bom ótimo bom que a gente usou esse anel então né luzes até descanso longo faz um objeto irradiar uma aura de luz eu posso usar isso na arma né posso usar na arma aí ela fica fica iluminada tá vamos descer então não tem nada pra pegar aqui talvez aqui né vamos ver os livros aqui também nada boa pergaminhos vamos lá porque a gente vai pro porão aqui não vai ter nada vamos pro porão do desse feiticeiro dessa dessa maga dessa construtora sei lá vamos lá porão ó aqui tem a porta metálica também ah nem precisa né a gente tem o a gente tem o fogo aqui na mão do personagem né piso superior e subir tá vamos bizoiar tudo aqui primeiro tá não quero saber desses livros mais não velho e pergaminho eu quero agora dos livros já não não tem nada tem nada pra pegar aqui boa pergaminho eu já vi isso aqui pega aí pergaminhos sobre morte e ressurreição tá esse aqui é um tratado que já viu pra que que o cara tem tantas cópias do mesmo livro velho vamos lá pega as coisinhas um frasco arredondado oh cajado de bênção vamos lá fi vamos ver tá bom nenhuma poção útil tem um baú ali que já viu carta tá pegar diário de rust tá quem quiser ler pausa aí beleza o que que esse aqui faz portador não pode sofrer eletrocução ah rapaziada agora isso aqui vale a pena por causa daquela bota que dava dano de eletricidade vocês lembram esse pai era esse aqui não cara eu não lembro qual que era a bota mas tinha uma bota que a gente andava com ela e se passava por cima de água ela dava choque mano aí cara era só BO só BO que ela dava dano na gente mas com esse anel inibe esse problema foi disparada por três turnos teia soltar sem gastar ação cara eu não vou achar ela quer ver ah é um capacete quem quem pode usar capacete é a Carla né quando aplica condição adicionaria destrutura ah é pra magia tá quem podia usar era o banguela tá bom mas cara isso aqui é muito bom vou deixar com astário nunca se sabe quando ele vai dar um ataque assim ou posso deixar com a Carla ela tem já uma magia disso talismã de absoluta ajuda estrondo eletrizante tá vou deixar isso aqui com a com a Carla porque ela já tem um arco e flecha desses de que dá choque bloqueia a faísca não sofre eletrocução brabo muito brabo na real mesmo vamos lá ler isso aqui ok não tem mais nada ah aqui ó ah a porta é pra gente sair aqui do porão tá a gente já pegou tudo que precisava aqui onde a gente vai sair ah é naquela naquela naquele lugar que a gente queria passar é tá faz sentido aqui ó alavanca GG descobrimos pegamos todos os itens e fechamos o lugar é isso brabo demais ó inclusive apareceu ah não eu que não joguei ali vai falar que apareceu legal bacana a gente conseguiu ver aqui a torre inteira e aonde que fica o porão cara eu acho que eu vou pro porão pra poder mano vamos ver se já vai finalizar o o capítulo se a gente vier pra cá vamos lá pra praia fecha o praia eu vou pra praia ai que vontade de ir pra praia e não passou vamos dar uma bizoiada aqui porque se encerrar o ato eu acho que eu vou pra lá pra montanha será que vai vamos salvar antes de ir a gente já fez um monte de coisa vai lá ai pelo menos a gente volta pra cá né volta pra esse ponto específico eu tenho muita eu tenho vida suficiente com o pessoal o que que esse aqui faz a raio lacerante ah é uma vez até o descanso longo dano necrótico e esse aqui raio do medo deixa seu alvo amedrontado por dois turnos e até descanso longo tá bom o jogo salvou vamos lá vamos ver o que ele vai falar olha dá pra ir dá pra continuar então dá pra continuar bom meu povo se dá pra continuar vou deixar aquele vídeo esse vídeo daqui só pra pra torre beleza aí depois a gente continua por aqui se ainda der pra voltar a gente vai até o ponto que ele fala assim ó a partir daqui é é ato 2 é capítulo 2 e não e você não vai voltar aí sim a gente depois fazer tudo que a gente puder aqui na Ubraterra a gente volta e vai lá pra montanha fechou meu povo então deixa eu pegar o violino lá do começo do vídeo e colocar aqui ó cadê dança abárdica não pô as batalhas de outrora acho que era essa daqui Rainha do Alto Mar porque a gente vai pegar porque a gente vai pegar um mar subterrâneo mas é isso meu povo muito obrigado por terem assistido o vídeo até o final espero que vocês tenham gostado dessa torre arcana que a gente conseguiu ver muita coisa lá mano que foi bem interessante eu vou parar pra ler aqueles aqueles livros que a gente pegou pra pegar a história do lugar porque a graça é essa né só que como a gente tá aqui gravando puro entretenimento tô aqui mostrando pra vocês as coisas que tem e como pegar boa parte delas mas beleza meu povo não esqueçam de deixar o like não esqueçam de se inscrever no canal porque a série tá braba a série tá zica e ela só tem a melhorada aqui pra frente mano porque a gente tá fazendo muitas coisas cês tão ligado mano cês tão ligado que é verdade mano a gente limpou isso aqui inteiro não tem mais nada pra fazer aqui não tem mais nada isso aqui é o negócio da bruxa aqui é o a casinha lá da bruxa literalmente a gente fez tudo aqui não tem mais o que fazer mas beleza meus amigos eu espero que vocês estejam bem de boas novamente dá o like se inscreve comenta o que cês tão achando que não custa nada né valeu meu povo um beijo um queijo e eu fui tchau olha lá tanto coisa de vazio tanto esse maluquinho ali e tchau meu povo